Fala aí galera do vídeo Ah, galera do vídeo Tamo aqui então com Resident Evil 4 Não é inédito no canal, mas é inédito pela primeira vez Em HD e sem lag E bem, vamos lá então Meu controle não tá muito bom, então pode acontecer umas coisas meio estranhas Tipo o que tá acontecendo agora, ó Parecia que o Leon tem paranormilia na hora de andar Sabe o que é paranormilia? Não faço ideia Mas eu vou tentar jogar com a seta pra assim então ficar normal Ah, vamos lá então Eu tava pensando em fazer um detonado desse jogo Só que é tipo assim Existem trilionésimos milhões de detonados de Resident Evil 4 no YouTube Então se eu fizer o meu, provavelmente ninguém vai ver Então eu tô pensando mesmo em fazer vídeos do modo mercenários É, só isso, vídeos do modo mercenários E talvez o segmento ADA Que droga Eu só dei dois golpes no cara, o cara morreu Nossa, é que eu tenho que zerar pra liberar o modo profissional Pra então as coisas ficarem difíceis Mas enquanto isso, vamos jogar no modo Super Lube Que é um modo normal Opa Passei direto aqui no bagulho Nossa, o cara aqui é profissional, irmão Você nem tá ligado nas fitas Mas olha Eu não sei se isso vai ser um detonado ainda Se no título estiver falando que é um detonado Bom, é porque é um detonado Mas sei lá Resident Evil 4 é um game que ficou bem famoso pela... Como eu posso dizer Pelo tipo de jogabilidade e de câmera, né Porque até então era uma coisa inédita E olha que ali vai deixar uma granada verde Então sempre mate o que tá em cima do bagulho E olha, salvem o cachorro... Eu não sei nem por que eu tô falando essas coisas Porque eu garanto que tudo que eu tô falando aqui vocês já sabem de cor Tipo, salvar esse cachorro Depois ele vai ajudar você a matar um dos boss Ah, enfim Aposto que vocês já sabem Vamos lá então Passem no meio dessas duas árvores De cuidado com a armadilha Quando chegar aqui, ó Ah, desgramado Deu uma facada na sua cabeça Era pra cancelar o seu ataque Merda Merda Detrás de ti, imbecil Coisas desse tipo a gente ouve direto aqui, né Mas bem Eu vou sim fazer um detonado desse jogo Então o título desse vídeo provavelmente é Detonado, parte 1 E eu quero que se foda a sociedade Isso aí, foda-se a sociedade Foda-se a merda da sociedade Ohra, tô chapando aqui Então beleza, vamos começar a agir Oh seu filho de uma mãe Deixa eu explicar aqui primeiro Depois você reganha essa sua merda dessa boca Queime no fogo do inferno Então vamos lá Então cuidado com esse ganado atrás de vocês Só simplesmente virem e atirem na perna do desgramado Cheguem lá e dão umas três facadas Eu acho ou só duas É, duas facadas Porque tá num modo super easy, mega fácil Que na verdade é um modo normal Porque é que começa com normal e o easy Mas... fazer o que, né? Cara, eu fico impressionado até hoje com os gráficos desse jogo Tipo, puta merda, cara Isso é mesmo um Play 2 Nem parece Bom, já que eu vou fazer um detonado de Resident Evil 4 Pra ele não ficar tão chato e etc Eu vou tá fazendo muito rápido ele Tipo, eu acho que vou fazer um capítulo por cada vídeo Quer dizer, não um capítulo, sabe? Uma parte do capítulo por vídeo E... E o que eu ia falar mesmo? Ah, é que eu vou cortar todas as cutscenes É, eu vou cortar todas as cutscenes Pra... deixar mais curto E menos enjoativo Deixar mais dinâmico, tá ligado? Porque vai direto ao ponto Que é bala na cabeça e etc Pegue a arma vermelha aqui Atire na cabeça da vadia Na cabeça, não no ombro dela Isso aí Agora foi certinho Não esqueçam A meta nesse jogo é coletar munição Porque sem munição você é só um viado com uma franja Agora se você tiver muita munição Você é o Leon Nossa, tá sim então, é A vadia desvia sentindo dor Opa Calma, tio Quem vai seco sempre volta molhado, hein, parça Esse sistema de ter que ficar entrando na maleta pra trocar de arma é muito estranho Por isso que eles mudaram Resident Evil 5 e os outros Bom Nossa, já é isso, cara Nem deu tempo de eu coletar munição Já tá vindo essa porrada de monstro Monstros ganados Cadê o furaceteiro é o que, irmão? Vem cá, vem cá então Vou me resolver essa treta aqui Só eu e você então Você, né, ó Nossa Ó, foi pro chão Que nem merda Vai, vem mais aqui, vai Eu quero ver a renca aqui no chão Vai, a renca inteira Aí, assim tá ótimo Eu quero só ver essa explosão E esse é meu modo de resolver as coisas Se bem que não dá pra fazer isso em Resident Evil 3, né Porque as bombas de lá eram tão fajutas Nem tinha bomba, tá ligado? Vai fazer picadinho, é? Do quê? Só se foda a sua cabeça, né? Ó, aqui tem uns itens também Vamos pegar Olha só, mano Que cadeadinho vagabundo Ele quebrou com uma facada só Tem cadeado mais pra frente no jogo Que, tipo, você tem que ficar metralhando com a Com a TMP Ou dar uns 5 tiros de 12 no bagulho, cara Agora aqui não Foi sua Vex Olha, olha que desgraça Vem cá, seu desgraçado Você tá vindo de correndo aqui, tio, velho? Toma na boca aí, vai Olha lá Mas que merda Vai na faca, hein Uhul Vai Uma cabeça Duas cabeças Três cabeças Oh my god Quarta cabeça E pra finalizar um super chute Que arrancou a cabeça Ha 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 Nossa, são animais Vamo lá então A gente tá danificado aqui sofrendo dor de barriga Misturem uma árvore verde com a amarela sempre que possível Porque isso aumenta o limite de life Porque mesmo se você usar um first aid spray Que é aqueles sprayzinhos lá Ele não vai deixar sua vida no máximo O máximo que vai fazer é encher até onde tá esse risquinho branco aí, ó É Só fita aí mesmo Então vamo aqui coletar os itens Pra passar lá Porque eu quero terminar essa parte aqui Eu quero chegar até no final desse capítulo pra poder parar o vídeo Então o bagulho aqui está ligado, né O barato é louco, mas a fita é sinistra Nossa, o que que eu falei agora? Mano, o que que eu falei? Ó, acho que aqui também Ah não, ali só tem como entrar no modo mercenários Aqui em cima, se eu não me engano, tem munição de shotgun Ó, o cara tem uma memória muito foda Agora vamo pro lado aqui Porque é super normal o cara pular dessa torre e cair nessa suavidade Que Leon é um cara suave Tudo que ele faz é suave Resident Evil 4 eu acho que é um dos jogos que eu mais passei meu tempo jogando Porque, deixa eu ver Eu jogo ele desde a quarta série, eu acho Deixa eu ver, quarta série eu tinha, quantos anos eu tinha na quarta série? Eu tinha 10 anos, agora eu tô com 16 Faz 6 anos que eu jogo essa... Faz 6 anos que eu jogo esse jogo, cara Quem que fica jogando um jogo por 6 anos? Bom, eu fico jogando o mesmo jogo por 6 anos Eu acho que eu já zerei isso aqui de tudo que é jeito de zerar E tem uns itens lá pra trás, mas ó, eu quero que se dane Eu descobri todos os bugs possíveis desse jogo, cara Eu aprendi a entrar em cada parede que dá pra entrar nesse jogo Eu descobri um file, cara Um file secreto, embaixo da terra Eu encontrei 3 maletas secretas Mano, eu acho que eu descobri quase tudo nesse jogo Aqui, vamo estourar esses medalhão aqui Porque fazendo isso a gente vai ganhar a Punisher de graça E a Punisher é boa, porque Tendo a Punisher, a gente pode vender ela Ai, 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 ferrou Vai, buscou, hein Tá bom, chega isso aqui, vai Vamo fazer tudo certinho Bonitinho aqui, ó Chegou no barril, explodiu tudo aqui Vou ter que usar uma erva aqui, né Cara, é muito fácil jogar no normal Mas como eu não destravei É que, tipo, eu comprei Eu comprei esse Resident Evil aqui hoje Na verdade, eu ganhei ele E... É o normal, não é aquela edição com código Então eu não tenho meus arquivos salvos Não que eu usasse a versão com código Pera lá, deixa eu explicar melhor É que eu tinha versão com código Porque eu comprei e nem falava que era versão de código Então tudo bem, né Não vou recusar uma versão com códigos Mas eu jogava sem os códigos Eu só ativava eles no modo mercenário Da primeira vez Pra mim poder destravar a Hand Cannon Porque é impossível você tirar 5 estrelas Com 5 personagens nos 4 cenários Sem usar nenhum tipo de munição infinita Quer dizer, não é impossível, mas não é meu nível Isso aí é coisa pra asiático E eu não tenho um cara de asiático Pelo menos eu não acho que eu tenho um cara de asiático Tudo bem que eu sou celular da Ásia Mas isso não quer dizer que eu sou asiático E, nossa, eu tô falando muita merda, né? Três medalhões Um caipira Uma faca Opa Mano, qual que é teu problema? Opa Viu? Vai, pula isso aqui, meu irmão Tu tá de brinques? É? Vai lá, hein Agora é hora de ter uma mira Muito foda Porque pra mim acertar aquilo ali Droga Vai Um pouquinho pro lado Tá, eu vou ter que chegar lá perto Um pouquinho pro lado Vai Um pouquinhozinho pro lado Filho da mãe A mira tá na droga do medalhão Ah, quer saber de uma coisa? Eu pego isso aqui mais tarde, viu? Gastei sete balas à toa Ferrou, hein, irmão? Aqui, vem aqui na Nesse lugar aqui Pra vocês que estão pegando um item Secreto, eu acho Que é essa jarrinha de Sei lá o que De cerveja Agora vocês vão vir aqui nessa porta Não, peraí, eu esqueci o medalhão Ah, que se dane Eu esqueci o outro também Nossa, tô vendo um comercial ali De um Samsung Note 3 Galaxy Sei lá, algum relógio, tá ligado? Meu Deus, essa tecnologia vai levar a gente pra onde, cara? Daqui um tempo a gente vai estar teletransportando E achando a coisa mais normal do mundo Ah, corre, irmão Nossa Filho da mãe Eu apertei as drogas dos botão Ah, mas que merda O detonadista que morre Você já ouviu falar nele? Sim, sou eu Mas que merda é essa, hein? Bom, acho que já tá se aproximando dos 20 ou 30 minutos de vídeo Então, bom, vamos rápido aqui nessa bosta Oh, aí sim, Barça Ó, a primeira dessa joia eu deixei lá pra... Olha, mas tá errando já Eu deixei a primeira dessa joia lá pra trás Ele vai matar, é? Venha matar, então Aqui, atira só nisso aqui porque o resto é de morcego Essa parte aqui é meio complicada Se você estiver jogando pela primeira vez Então eu já vou dando a dica, ó Atira na dinamite que tá na mão dele Eu sei que tá meio longe, mas vocês conseguem Pera aí Vocês podem até conseguir Eu não Ah, que se dane Vai, vamos resolver se tá feita que nem homem Opa Porra O cara é o Frankenstein Vai Mira lá na cabeça Ferme Ferrou Não ferrou não Opa Olha a armadilha Quase que eu piso, hein Olha os caras estão dando espalhinho até agora É o veado daquela casinha, né Quer ver só Eu surpreendi esses negros Opa Opa É o que fica lá fora, né Safado Atira naquilo ali, ó Nossa, mas a minha mira tá pior do que sei lá o que O que é o Mars Ah, agora pegou Ainda bem que eu tenho uma arma verde E uma Uma Vermelha Pra combinar Porque agora a fita ficou séria Taca Não vai tacar Então eu vou explodir em você, hein Olha lá E não provoca não, hein Ó, tem umas aranhas aqui da hora Eu não sei porque que servem essas aranhas Eu pensei que fosse pra atirar nelas Mas, ó Quando atira nelas, elas viram merda Tem três aranhas aqui nessa sala Ah, e uma bomba, lógico Mas a bomba não é de interesse pra gente Então vamos ali pegar essa fita aqui, ó Um Red Castaway Nossa, o bagulho deixou um item ali Só fui ver agora Lá, cabana Mete a biguda aí Vai, Leon Eu poderia até falar a história do jogo Pra vocês Falar do personagem É o que eu faço, geralmente, nos detonados Mas como vocês devem conhecer esse jogo De ponta a ponta, mano Não tem muito o que fazer, tá ligado? Ó Minha munição vai virar merda desse jeito Ui, quase eu viro merda, né Mas, olha Não tem nada lá do outro lado Acho que Ah, tem munição no armarinho Eu tinha até esquecido Mas então vamos fazer isso aqui, ó Vem um pouco pra trás E atira na cordinha Aqui no armarinho Vocês pegam a munição Ah, errou uma árvore Então Peguem isso Empurrem o armário Assim como eu tô fazendo E venham pra cá Nesse armário Sabe quem tá nesse armário? Sabe? Lógico que você sabe Você já zerou esse bagulho Mais de três vezes Ah, é um pouco ruim, não você acha? Você não é assim? Não Não E você? Você? Ah Ah Ok Eu só tenho uma pergunta muito importante Você tem um fogo? Você tem um fogo? Você tem um fogo? Tô quase decolando as fogas dessa bagulha Ha Perfeito O Big Cheese O Big Cheese O que? Ha É isso aí galera Ficamos por aqui então Até o próximo vídeo Que vai ser a segunda parte Do detonado A vá Bom É isso aí então galera Se gostou Comente aí Compartilhe Porque pô É Resident Evil 4 né mano Enfim É isso aí Falou galera Até o próximo vídeo E não esqueça de deixar aquele joinha Que todo mundo ama Isso foi forçado Eu sei Nossa cara Que vergonha Fui